Vamos continuar, vamos agora dar início ao sexto grupo, o deputado Alain Sinho, obrigado Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, muito boa noite, aproveito esta oportunidade para agradecer ao IH pelos vossos serviços prestados e agora queria partilhar com o Sr. Secretário algumas matérias que dizem respeito à vida da população. De fato, o problema de ruído tem vindo a perturbar a vida normal dos moradores, das nossas residentes há vários anos. Macau é uma cidade que funciona 24 horas por dia e muitas pessoas têm que trabalhar em turnos ou em escalas e que precisam de descansar durante o dia para trabalhar à noite, mas agora devido a este ruído diário que a sua vida é muito perturbada, nomeadamente no período de descanso. Mas sabemos que, de acordo com a lei, em alguns períodos de tempo não é possível de produzir ruído. Caso contrário, vai haver lugar a multa. Mas, entretanto, após uma queixa apresentada, o ruído é parado, mas, entretanto, volta a aparecer no dia seguinte. Um outro ruído que é resultante dos caminhões de lixo. De fato, esses caminhões têm vindo a produzir muito ruído e, como é difícil de aplicar a lei, a lei de ruído e, com tantas queixas apresentadas, que medidas dispõe o Sr. Secretário para alterar esta situação? vão não rever a lei de ruído para proteger o direito ao descanso da população. Por outro lado, ultimamente, devido à situação epidémica, muitas pessoas vão, então, passear ou andar de bicicleta em Coloana. E que as pessoas também aqueixaram-se do mau cheiro que se verifica daquela zona de Coloana. Em relação a esta situação, como é que o Sr. Secretário vai resolver? E, quanto à zona A, muitos residentes se preocupam com a construção do etar daquela zona, porque têm receio que, tendo já os edifícios construídos, a tal estação ainda não está a ser construída. Por outro lado, quanto à aviação, sabemos que, numa resposta dada à minha interpelação por parte da Autoridade de Aviação Civil de Macau, respondeu-nos que, tendo em conta o aeroporto internacional de Macau, 35 empresas de aviação estão a utilizar o nosso aeroporto para ter os seus voos. Eu acho que devemos, então, liberalizar o nosso mercado de aviação. Isto vai contribuir para o nosso desenvolvimento, porque contamos anualmente, de fato, com muitos turistas e passageiros e que uma boa parte desses passageiros entram ou saem de Macau através do nosso aeroporto. De fato, verificamos também as situações recentemente que as pessoas, devido às limitações implementadas no aeroporto internacional de Hong Kong, muitas pessoas não conseguiram entrar e para lá entrar para Macau. Daí que é uma questão que merece a nossa ponderação. E, em 2018, foi já decidido em não continuar com o contrato de concessão. Então, o que é que o governo pensa? E, antes do termo do contrato, vai ou não o governo rever a respectiva lei? Em terceiro lugar, eu queria perguntar sobre as escavações das vias públicas. Já é um velho problema. O chefe executivo, em várias ocasiões, já referiu que se verificam. Diversas obras de escavação das vias públicas têm já emitidas várias instruções, mas, entretanto, o problema mantém-se. Então, o governo dispõe de que medidas para evitar este fenômeno, parece-me que no relatório deste ano, não vejo soluções para esta questão. E, no que diz respeito às infiltrações de águas nos edifícios, desde fevereiro do ano passado até a presente data, o centro em causa resolveu já vários problemas, cerca de 15%, contando com, até a data, 20 mil casos. Só que este problema, que não... as principais razões que levaram à sua insolvência, ou que não é possível resolver, aprenda-se, então, com as dificuldades de entrada, ou até devido aos equipamentos necessários para o efeito. Mas agora, quanto à questão da entrada às frações habitacionais, a vítima só pode, então, através da via civil, para reivindicar os seus direitos. E daí que, até neste momento, o Fundo não consegue ainda apoiar para resolver esses problemas. Será que nós podemos aproveitar as verbas deste fundo para adquirir equipamentos sofisticados para detetar as fontes das infiltrações? Isto também pode ajudar as vítimas vulneráveis. Não sei se o governo pode pensar em algumas soluções para apoiar essas famílias. Para além disso, queria falar também sobre os recursos humanos. Porque, durante o ano novo chinês, recebi, então, muitas queixas do pessoal. Parece que se verificou problemas de comunicação entre o pessoal e os residentes e também o problema de salário, etc., e regalias. Será que é possível, através de um mecanismo de negociação, para que o pessoal possa apresentar as suas queixas e resolvê-las? Obrigada. E tenho ainda alguns minutos. Se calhar, mais tarde. Bom dia. Deputado Alamiofão, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a equipa do Sr. Secretário durante o trabalho de prevenção da economia e também gostaria, então, também enaltecer o trabalho da diretor da diretora dos CTT, porque também fez muito trabalho, porque, mesmo de madrugada, a Sra. Diretora respondeu às minhas mensagens e, de facto, já muitas questões já foram respondidas, mas gostaria de perguntar ao Sr. Secretário sobre as habitações públicas. Agradeço ao Sr. Secretário, que ainda lembrou de uma questão de há dois anos e até já estamos a fazer um trabalho melhor do que Hong Kong. Agora vamos ter uma outra meta. É trabalhar melhor do que a Singapura, porque eles têm uma meta de três em três anos. As pessoas podem, entre três e quatro anos, os singapurienses já conseguem entrar para a fração. Então, como é que é possível fazer isso? O mais importante é que eles têm muitos recursos de sólido. E onde é que vêm? Eles fazem aterros e já fazem os cálculos, nomeadamente o aumento populacional, nomeadamente um plano de dez, vinte, trinta anos, fazendo esse plano de construção de habitação pública. Antigamente nunca tinha dito que nós tínhamos que ter um prazo, mas agora vou pedir este prazo, porque o senhor, o governo já recuperou setenta e nove trenos. Se já temos tantos trenos, se não tivermos agora um plano, então, como foi dito pelos meus colegas, estamos sempre atrasados e as pessoas estão sempre à espera. Agora, se calcularmos todas as habitações econômicas, temos cerca de 40 mil afrações, mas até 2026 prevê-se que é necessário de 36 mil habitações públicas. No entanto, a zona A vai abrir concurso para a construção. Então, quando é que vão ser finalizados? E em termos de bailão, atualmente estamos a fazer um projeto para o projeto. Depois, dois anos para a construção e mais dois anos para o projeto. Então, chegando a 2026, creio que pode atingir, então, as 36 mil. Não sei se o senhor secretário está confiante acabar essas obras todas em 2026. Como foi referido em Singapura, eles fazem umas contas para as pessoas que são recém-casados. No Macau, também temos esse número, porque, em média, anualmente, nós temos 3 mil a 4 mil recém-casados. Não são todos que vão comprar uma habitação econômica. Vamos fazer um desconto de 50%. Se, anualmente, construirmos entre 1.500 ou 2.000 frações, eu creio que já conseguimos satisfazer a grande parte das nossas necessidades. E, por isso, se não conseguimos fazer estas contas, então, só é apenas as pessoas que estão na lista de espera. Porque as pessoas, depois de 10 anos, poderão já não reunir os critérios, os requisitos. Então, não sei se o senhor secretário, então, agora, por uma outra meta, que é aprender com a Singapura. E, há pouco, falámos desses 3 a 4 anos, também gostaria de falar uma outra questão. No ano passado, o senhor secretário falou-se sobre as águas renováveis. E, o senhor secretário disse, ah, eu já não tinha muitos meses. Mas, agora, o senhor secretário já tem 4 anos e 7 meses de mandato. Mas, o senhor secretário também referiu que era muito caro a água reciclada. Por exemplo, a água reciclada é cerca de 5 patatas por metro cúbico. Mas, por que é que Macau, a água é mais barata? Porque a água vem da China. Mas, o país é muito bom para Macau. Porque, em Hong Kong, vende-se água para Hong Kong, é de 5,9 hong kondolas por metro cúbico. Mas, atualmente, a água, quando chega às nossas torneiras, é cerca de 7 patatas. E, por isso, estou a ver que, assim, a água reciclada é mais barata, porque é de 5 patatas. Então, eu creio que nós temos que trabalhar mais para a nossa proteção ambiental. Uma outra questão, que os meus colegas também referiram, sobre a reutilização dos resíduos. Nós temos uma alta taxa de resíduos. No entanto, o que é que temos que fazer? É que, no interior da China, muitas cidades, está a fazer já bem o trabalho da cidade inteligente. E, utilizando a internet, utiliza-se para o tratamento de resíduos. Nomeadamente, pesar o resíduo, separá-lo. E, depois, há alguns pontos. E, alguns dos meus colegas também fomos ver. E, com os pontos, pode ter uns pontos de ecologia, de proteção ambiental. E, depois, pode trocar por outros produtos. E, uma outra questão, há pouco, falou sobre o planeamento urbanístico. Vamos ter uma consulta pública. Não sei se o senhor secretário pode nos dizer mais algo. Porque temos um problema no planeamento urbanístico, que é... Não temos um critério para o uso do terreno. Por exemplo, para quantas pessoas vamos ter um lar de idosos? Para quantas pessoas vamos ter jardins? Porque, já há muito tempo, nós falámos sobre esta matéria. Porque, se não, vamos ter algumas áreas que não vamos ter jardins. Há algumas áreas que não têm auto-osilos. E, então, esse documento de consulta vai ter estes critérios? Por exemplo, falando do metro ligeiro. Anteriormente, quando se fez um plano de 10 anos, falou-se que o metro ligeiro seria a costela do nosso transporte aviário. Mas, será que vai continuar a ser um metro ligeiro? Ou será que vamos alterar o plano para um outro transporte? Então, gostaria que o senhor secretário pudesse responder estas questões. O senhor secretário falou por cinco vezes o meu nome. Estou muito satisfeito, porque o senhor secretário pediu uma calendarização ao secretário. Segundo estas linhas da ação governativa, já vejo que há várias calendarizações. Isto significa que há uma boa comunicação entre o governo e conosco. Segundo este relatório, podemos ver que estamos a enfrentar vários problemas. uma delas, várias delas, ou seja, sobre, ou seja, que as instalações do desenvolvimento não conseguem satisfazer o desenvolvimento socioeconómico, especialmente os transportes não conseguem satisfazer as necessidades em relação ao Centro Mundial de Turismo e Lazer. E algumas que têm a ver da sua tutela, ou seja, dificuldades de mobilidade ou das deslocações, que são aspectos bastante preocupantes pela nossa população. Sei que trata-se de trabalhos bastante complexos, porque para conseguir resolver os problemas destas duas áreas é difícil, mas vou dialogar com o senhor secretário. Quanto ao plano diretor, podemos ver que os cinco lotes da zona dos novos ateiros, que vão ser construídos as habitações públicas, e vemos que o governo vai tomar referência ao complexo de habitação do Secpaivan, que vai haver instalações complementares para dar acompanhamento às nossas necessidades. Se vemos que na zona A vai haver uma linha subterrânea de metro ligeiro que vai passar por aquela zona, não sei se vai resultar alguns problemas existentes, como o NANAP, por isso queria ouvir esclarecimentos e apresentações do senhor secretário sobre esta matéria, por forma que os edifícios não hajam situações de... Por outro lado, para além de evitar que os recursos... Por isso, queria saber qual é o planeamento da zona B, se esta zona está estacionada em vários veículos pesados. Quanto à zona C, segundo o relatório da SLAQ, vai ser concluído o planeamento dos ateiros da zona C em 2021, e queria saber qual é o ponto de situação e saber qual é o andamento dos expectivos ateiros. Quanto à habitação, é uma questão bastante preocupante, mas o que preocupamos é com a oferta das habitações públicas, principalmente das habitações econômicas. Sabemos que estas habitações econômicas só vão haver a construção de 3 mil habitações econômicas. Sabemos que em Vaila 1 também vai haver uma oferta de 6 mil habitações. Por isso, queria saber se vai acelerar a respectiva oferta dessas habitações. O senhor, o chave executivo, disse que vai haver 5 tipos de habitação, por isso, queria ouvir o senhor secretário sobre estas habitações. Quanto às deslocações, diz-se que vai haver uma revisão do contrato dos auto-caros, e que vai haver uma calendarização, e também que vai promover o método ligeiro, e também a articulação com os auto-caros, também com as travessias pedonais, por forma a promover o passeio ecológico. Quanto ao sistema, queria saber qual é o plano desse sistema de transporte, queria saber qual é o funcionamento em relação ao passeio ecológico, queria saber qual é o planeamento das respectivas travessias pedonais. Sabemos que a travessia pedonal de Lamao ainda não foi concluída, e também a passagem superior da Tamaníria e Parabosa, que também ainda não entrou em funcionamento, por isso, queria saber que a zona A, que liga a zona do Porto Exterior, e também liga a zona B, queria saber qual é o ponto de situação das respectivas obras. E quanto à resolução das inundações, diz-se que vai construir uma comporta, e também falou-se que vai ser construída uma estação elevatória em Fatiquei. Essas obras, queria ouvir o Sr. Secretário sobre o andamento dessas obras. O Sr. Secretário deu um grande passo em relação a esses trabalhos, em cooperação com os serviços da tutela da Secretaria da Administração e Justiça. Diz-se que vai construir instalações de lazer e também campos de futebol, por isso, queria saber, estes terrenos recuperados que servem para essas finalidades, qual será o respectivo planeamento? Será que vai ser destinado para os campos de futebol? Eu acho que também é necessário haver parques de estacionamento, porque vejo que na Taipa existem dois lotes de terrenos que agora já é destinado à zona de lazer, por isso, queria ouvir qual é o respectivo planeamento. Quanto aos veículos ecológicos, também queria falar um pouco sobre os veículos elétricos. no website do Gabinete do Desenvolvimento Energético, diz que vai haver quatro locais para a instalação dos postos de transformação. Agora, só consigo ver que existem só quatro locais, mas há pouco o Sr. Secretário disse que há nove locais, por isso, queria saber mais sobre isto. A palavra do Vice-Presidente do Tracey Chão. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Membros do Governo, caros colegas, já estamos a discutir durante oito horas, e os colegas já colocaram mais de 100 perguntas, a maioria já foi respondida. Muitas perguntas prendem-se com as escavações, tráfego, engarrafamento, Tenho uma questão para discutir com o Sr. Secretário. É possível o Governo fazer um estudo aprofundado em Macau e em Cotay sobre a galeria comum? Nós somos naturais de Macau, sabemos que no subsolo há muitas coisas, muitas instalações, mas através de uma forma mais científica, encontrarmos, através de uma equipa especializada do interior da China ou estrangeira, para fazer um estudo de viabilidade, é apenas uma sugestão. Espero que, no fim deste ano, este plano se transforme em realidade. E acredito que, através deste estudo, o futuro de Macau vai ter um planejamento melhor em termos de galerias técnicas comuns, nomeadamente a sua viabilidade nos aterros, porque Macau tem muitos estudos e investigações e este assunto merece gastarmos dinheiro para estudar. Portanto, aconselho a este estudo de viabilidade. Deputada Chan-chan-chan-mou, obrigado, Presidente, senhores membros do Governo, caros colegas, de fato, muito boa noite. Vou ser sucinto devido ao tempo. Quanto à área da aviação, é uma área que mais me preocupa, naturalmente, também presto muita atenção em outros assuntos relacionados com a vida da população. No entanto, temos de depender, melhor dito, com os nossos passageiros. E este ano, a indústria de aviação, a situação não vai ser boa. Entretanto, prevê-se menos de 1,5 milhões de passageiros. até a data, devido à pandemia, quer as companhias de aviação, quer noutros aspectos, não sei se o Governo tem alguma previsão ou projeção em relação aos prejuízos sofridos. vai ou não haver lay-off de pessoal, porque sofreu uma grande redução no que se refere aos voos. Não sei se há alguma estimativa ou previsão quando é que vamos retomar a normalidade, quer a CAM, quer as companhias de aviação, quais foram os prejuízos sofridos. Houve ou não estudos sobre isto. e também no relatório da vossa excelência, que parte das instalações do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa passa a ser uma extensão do Terminal de Passageiros do nosso aeroporto. Então, qual será o plano em concreto ao não calendarização e o orçamento para o efeito? E há pouco o deputado de Lancia também colocou algumas questões que eu não vou repetir. Por que é tão importante o nosso aeroporto para que Macau seja um centro mundial de turismo e de lazer? Naturalmente, o aeroporto para nós constituiu uma instalação muito importante de que daí que eu queria ouvir as opiniões e as ideias do senhor secretário. O secretário referiu que da sua área duas unidades vão passar para uma direção e vai ser criado um departamento no seio da direção das obras públicas. Há pouco os legas também falaram sobre a questão dos elevadores e das escadas rolantes. Temos, então, por volta de 10 mil equipamentos desses. Eu não sei qual é a unidade que se responsabiliza pela inspeção e fiscalização. Em Oncosa há uma unidade específica para o efeito. e só que o corpo de bombeiros só se responsabiliza pelo socorro e salvamento das pessoas. Mas, então, será que é esta a ideia em criar um departamento de assuntos mecânicos para fiscalizar e controlar o funcionamento dos elevadores e das escadas rolantes, inclusivamente o licenciamento? Bem, quanto às licenças de jogo, vai haver, então, um novo concurso e, de acordo à minha experiência, tal como acontece em Las Vegas, todo o processo desenvolvimento há que, então, pensar noutros fatores não-jogo. Se não, estou a ir, eu já coloquei esta questão pela terceira vez, porque, em relação às máquinas de grande envergadura, como, por exemplo, os roller coasters, que não há, então, um regime para o espetivo licenciamento e que também não é uma matéria que tenha a ver com as obras públicas, será que vai ser uma matéria aditada neste novo departamento a ser criado no âmbito da direção da Desop? Nós podemos ter os melhores hotéis do mundo, mas, então, o que é que nós podemos ainda contar, introduzir, que fator para aumentar a nossa competitividade? Eu acho que as viagens familiares podem ser um fator muito importante para aumentar a nossa competitividade, mas, agora, se não tiver um departamento próprio para fiscalizar ou inspecionar essas máquinas de grande dimensão, vai ser um fracasso para nós. se não tiver em conta uma unidade própria do governo que se responsabiliza pela fiscalização, as máquinas de jogo, se reúnem as condições, nomeadamente, para salvaguardar a segurança e que deve ter uma unidade própria para controlar a qualidade dessas máquinas de diversões, inclusivamente no interior da China. Tem, de fato, um departamento próprio para o efeito. Eu acho que este rumo é correto que devemos seguir. Se calhar o seu secretário pode, então, pensar nisto, atribuindo, dotando deste novo departamento esta função para que no futuro eventualmente se algo acontecer, se houver um acidente, podemos, pelo menos, assegurar a entidade que se responsabiliza pela emissão da respectiva licença, porque até a data nenhuma unidade do governo se responsabiliza por esta matéria. daí que para toda a cidade e, sobretudo, para que seja um centro mundial de turismo e lazer. Muito obrigada. Esta ronda temos muitas questões. Creio que depois de dar seguimento à segunda ronda de questões, creio que depois ainda nos restam 25 minutos e depois no final esses 25 minutos vou passar a palavra ao senhor secretário para complementar com as vossas respostas. Senhor secretário, faça a favor agora. Obrigado, senhor presidente, porque de facto ainda temos algumas questões que ainda não respondemos. deputado Lanzinho sobre o ruído e contra e em relação ao cheiro daqui a pouco o diretor vai dizer, vai falar. Em relação à zona A não prevemos nem dissemos que vai haver uma etar. No entanto, vai haver na ilha artificial e depois o plano diretor vai referir esta matéria. E em relação à Hermacão posso dizer que o contrato de monopólio vai finalizar no dia 8 de novembro. Vamos então prorrogar o prazo mais 3 anos mas se durante esses 3 anos tiver uma lei sobre esta matéria então vai ser ajustada. Em relação às obras viárias talvez eu acho que melhoramos os trabalhos nos últimos 5 anos. Se tivermos mais tempo podemos ainda discutir mais pormenorizamente esta matéria. Nós temos muitas obras viárias de facto sim. muitas empresas têm que resolver os seus problemas cavar as ruas e há muitas exigências mas sou de opinião que de facto os trabalhos melhoraram. Claro que mas no entanto há sempre espaço para melhoria. Daqui a pouco também vou responder ao vice-presidente da Choice Age. em relação ao pessoal do Metro Ligeiro já dissemos em regra geral em relação aos trabalhadores não residentes parece que o deputado falou geralmente nós não vamos intrometer nas relações entre os patrões e os empregados. Deputada Lamiofon eu quando disse que era 40 mil e não é pouco porque se tivermos 200 mil agora acrescentarmos mais 200 mil não sei não fiz estudos só disse que tinha 40 mil em relação à zona A quando respondeu a deputada Wankicheng referiu que durante o mandato vai ser construída estas 3 mil frações dentro do prazo e já referi vamos ganhar algum tempo nas infraestruturas nas fundações e depois vamos fazer a superestrutura claro que não vamos perder muito tempo por exemplo no hospital das ilhas também vamos fazer isso e por isso nas habitações econômicas também vamos fazer desta forma não posso dizer desses 3 anos ou um ano e meio o deputado Royon Santa me referiu que na zona A quando vim em dezembro quando virei em dezembro creio que já tenho mais informações a disponibilizar nomeadamente a calendarização nomeadamente os trabalhos a fazer na zona A todos todos estão preocupados nomeadamente galerias técnicas comuns e em relação a água reciclada posso dizer que vou pensar nisso e na zona A vai haver água reciclada reciclada e também galerias para recolha de resíduos vai ser uma zona muito bonita vamos fazer um planeamento todo para a zona A e sobre os pontos da proteção ambiental a DSPA vai responder em relação ao planeamento quantas pessoas para ter um lar ou um jardim no plano diretor não vamos ter mas os serviços públicos têm essas informações porque quando fazemos o plano para a zona A fizemos um estudo para as escolas os jardins eles têm esses dados os serviços públicos têm esses dados não sei se há para tudo no entanto para a zona A vai ser planeada desta forma por isso nas 32 mil frações em regra temos 96 mil pessoas creio que as instalações na zona A são suficientes em relação ao metro ligeiro é não é a a principal sim só com a linha da Taipa não é possível fazer como um transporte principal de Macau no entanto em 2023 vai chegar a barra o metro ligeiro esperemos abrir com o concurso para Sephawan e espero também conceder também para a linha em Hanchin e agora com mais estas linhas não sei se podemos atingir este objetivo de ser o principal transporte mas vamos melhorar depois vamos ainda fazer o estudo para a zona leste e quando chegar a vir cá em dezembro se tiver alguma conclusão mas talvez talvez posso dizer algo mais sobre a linha leste em dezembro se tivermos no futuro Sephawan Barra Hanchin e depois também com a linha leste creio que já damos um passo para ser o principal transporte de Macau porque em termos de construções não é um ou dois anos que podemos finalizar todos os trabalhos eu posso dizer talvez o nosso só no final do nosso mandato é que podemos conseguir finalizar aquelas habitações públicas referidas pelo chefe executivo depois das três mil casas construídas não quer dizer que as pessoas já podem ir viver lá é diferente posso finalizar a construção destas três mil frações de habitações públicas sim fez muitas questões e já estamos 11 e tal o deputado roen san ainda está bem atento sim disse cinco vezes o seu nome de fato eu de fato tenho um trauma posso posso dizer não há coisas que não esqueço quando os chineses dizem eu quando em 2015 finalizei o meu primeiro mês de trabalho em 19 de janeiro o comissário da auditoria saiu um relatório sobre o metro ligeiro e depois a organização na comissão de acompanhamento vim duas vezes as reuniões falamos sobre o metro falamos do transporte eu nem conhecia este ou este e eu tinha muita pressão não sabia de nada e por isso é que eu digo é um trauma depois pergunta-me a calendarização onde é que eu tenho a calendarização e por isso lembro sempre do deputado roen san vamos falar separadamente da zona A o chefe executivo referiu que vai ser feito ao mesmo tempo vamos fazer o planeamento e também vamos fazer um plano pormenorizado à zona A deem mais sete meses para depois eu responder em dezembro creio que sim em dezembro posso responder mais sobre as pontes relacionadas com a zona A em relação à zona C e D há mais uma coisa na zona administrativa e judiciária está no plano diretor agora parece que eu perdi um papel mas não sei o chefe executivo referiu na zona C vai estar no plano diretor sim vou falar então tenho um plano C D e depois com a zona vermelha aquela zona comercial vai estar no documento de consulta pública em relação às cinco tipos de habitações calma por enquanto só temos três tipos habitação social econômica e habitação no mercado privado as habitações para idosos sim não vou esperar a espera da lei mas no entanto temos que ter uma lei para tal mas não vou esperar pela lei porque se não tiver essas habitações para lares não há pontos de transformação energética e em relação à classe sanduíche tem que ser mais devagar porque vamos ter que definir o que é a classe sanduíche eu também gostaria de saber se estou dentro da classe sanduíche e em relação aos autocarros e metro ligeiro a DSA está a conversar com a companhia do metro ligeiro como coordenar os serviços porque no dia 28 de dezembro abrimos o centro modal de transportes no jockey club e aquelas carreiras foram alteradas e por isso quando tivermos mais estações de metro os autocarros vão coordenar com o metro sobre a Macafás quando assinarmos o contrato com as empresas de autocarros vamos ver utilizar uma Macafás quer para o metro quer para os autocarros eu parece-me que é a primeira vez que ouviu sobre a via pedonal de Toy Sand não pensei que sim portas do cerco sim sim portas do cerco eu disse mal peço desculpa sim é provisório mas parece que não temos plano para alterar sim é um bocadinho já velho a ponte mas pronto vou ter em conta ter atenção sobre a ponte ilha de Macau com a zona A depois vou falar sobre isto em relação a Ilha Verde daqui a pouco vou falar sobre também esta matéria mas depois a lei e a deputada vai falar sobre isso parece que há uma obra que vai ser adjudicada sobre os terrenos BT ainda não estão a ser construídos porque ainda está em processo judicial e eu creio que zona BT não precisa um autoacilo porque temos o parque central da Taipa sim 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 está agora no site está agora no site sim já está no website alta eficácia deputado vice-presidente Chuan Zheo dê-me algum tempo talvez pense que ainda tenho muito tempo fazer isto no centro da cidade de Macau é um trabalho muito volumoso mas vou pensar na zona A vamos fazer esse trabalho porque no final do ano passado assinámos um contrato com a SEM e na zona A vai ter estas galerias técnicas e depois em Cotai também há estradas muito largas também podemos fazer isso mas em Macau e Taipa vai ser muito complicado porque ainda não falei hoje da direção de serviço cartografia e cadastro mas os serviços públicos e as concessionárias têm um plano porque já temos temos um arquivo na DSC com uma data uma base de dados não a 100% mas esse não é um problema dos meus colegas é que são informações disponibilizadas pelas concessionárias porque o antigo diretor fez um grande trabalho para dar toda a planta do subsolo e em Macau já temos essa planta toda mas essas informações foram disponibilizadas pelas concessionárias e por isso quer as concessionárias quer os serviços precisarem de uma planta do subsolo para fazer escavações nós temos esta planta sabemos qual a profundidade está tudo na DSC mas não está aberta ao público estas informações e em relação à questão do deputado Chan Cha Mo sobre o aeroporto creio que sobre esta epidemia eu creio que está a grandes prejuízos para as companhias aéreas daqui a pouco o diretor pode falar sobre esta questão creio até hoje ninguém conseguiu fazer os cálculos porque a epidemia ainda não acabou porque hoje em dia o aeroporto só tem um voo dois voos ou até três voos ou até às vezes só temos aviões de carga mas pronto a epidemia ainda não acabou e ainda temos que aguentar e em relação à calendariação do terminal 2 ainda não temos uma calendarização espero ainda no presente vamos assinar um contrato com a companhia do aeroporto que é o L Porto do e depois o aeroporto terminal 2 e depois vou perguntar a companhia do aeroporto a calendarização o orçamento e eles é que vão fazer esse trabalho e em relação às escadas rolantes e elevadores primeiro as informações que eu tenho temos 9000 elevadores e escadas rolantes 9.073 vamos fazer par e passo por isso é que vamos criar este departamento de assuntos eletromecânicos mas nomeadamente então aquele Studio City fui eu que autorizei mas quando autorizo eu tenho um parecer de uma terceira parte no entanto claro que vamos ter resolver estes problemas obrigado senhor presidente sobre a questão colocada pelo deputado sobre as companhias aéreas como sabe a nível mundial todas as companhias aéreas mais de 90% foram afetadas só conseguem manter em funcionamento 1 a 3% entre fevereiro a abril o número de voos diminuiuou 80% e o número de passageiros também diminuiu 90% no total havia 950 passageiros ou seja 330 mil baixou para 95 mil houve uma redução significativa sim a nível mundial as companhias aéreas foram prejudicadas dizem que talvez só vão retomar em setembro e os aviões já estão estacionados em terra ou seja mais de 1.600 trabalhadores ocupando 60% da taxa eles têm virados esforços para manter cheio de empregos e não despediram esses trabalhadores assim apenas houve uma redução do salário sim também adaptamos várias medidas para apoiar esses trabalhadores a este setor permitindo que podem continuar os seus negócios porque várias companhias aéreas não conseguem haver isso só apoio logístico para os aviões da Cádia podem fazer isso Obrigado senhor presidente algumas por contas não foram respondidas espero que agora possa responder queria elogiar o CTT que trabalhou arduamente durante a epidemia alguns residentes na habitação social 90% deles quando ultrapassar o limite máximo mesmo por uma pataca tem que ter um aumento de renda em outubro pagar quase em outubro mas agora como com esta renda tão cara porque é que como há esta estabilidade em termos de rendas no mercado livre não conseguimos garantir a estabilidade habitacional dos residentes o governo pode ou não ajudar os residentes lançando uma política ou mandar construir residência para jovens ou para classe sanduíche para que este público da habitação social tenha a sua habitação além disso sobre a concessão de aviação já tem uma duração de 3 anos e como é o plano para o futuro estes 3 anos porque são 3 anos de renovação em termos de repetição de escavações isto também tem a ver com a qualidade de construção e falta de fiscalização além disso as empresas como não têm um plano a longo prazo às vezes há esta repetição de escavação como é que podemos evitar esta situação deputada do meu fom obrigada senhor presidente senhor secretário algumas perguntas ainda não foram respondidas aquela questão de 3 anos será que em 4 anos já é possível vai longe 6 anos mas eu acho que o governo quanto ao plano da habitação pública parece-me que sofreu alteração citei o exemplo de Singapura porque nós sabemos como é que o trabalho é feito nos últimos 10 anos pelo menos tem então já um primeiramente uma uma calendarização quando é que as fações vão ser atribuídas em seguida é que se faz o plano das seguintes etapas então em 3 anos consegue construir 30 mil frações e também tem instalações complementares e espero que o governo possa reponderar e eu acho que podemos servir de referência o plano aplicado em Singapur e porque temos neste momento recursos para satisfazer as necessidades para além disso quanto ao planeamento urbanístico se agora não tiver um departamento coordenador porque que eu saiba como em Sepaibói em primeiro lugar inicialmente não era para ter um silo para o lar para os idosos e nem um auto silo mas agora isto quer dizer que se não tiver indicadores de concertação poderá então no futuro depararmos-nos com dificuldades ou problemas daí a senhora diretora eu acho que pode já então considerar em ser um departamento a coordenar os trabalhos ou até definir critérios uniformes deputado senhor secretário sim hoje já falou de um segredo que o secretário tem sempre assumido as responsabilidades para enfrentar desafios em termos de veículos ecológicos o governo tem enviado trabalhado através de isenção de impostos para promover a utilização dos veículos ecológicos mas muitos cidadãos têm manifestado que há falta de estabelecimentos para a recarga desses veículos eu queria não sei se o senhor secretário pode facultar alguns dados mas se não tiver pode apresentar uma resposta por escrito queria saber quantos autoausilos ou acessos ou seja vias públicas que estão instaladas este tipo de aparelhos de recarga queria saber quantos locais é que estão instalados este tipo de estabelecimentos e quanto às zonas dos novos ateiros não sei se existe algum plano para a instalação desses aparelhos de recarga dos veículos e quanto quanto à recolha dos resíduos sólidos segundo uma resposta dada na zona da área preta não vai haver uma reconstrução na zona da área preta queria saber se na zona vai fazer estes trabalhos sem querer agradecer o senhor secretário deputado olha só isto parece que é esse tema novo sim já falei sobre veículos ecológicos só no fim disse alguma coisa mas não fez não formulou a questão e senhor secretário se quiser pode não responder agora ainda temos algum tempo e dois deputados não deram seguimento às questões então temos mais algum temos 30 minutos senhor secretário senhor secretário o que quer o que é que quer complementar faça a favor obrigado senhor presidente agora vou ter muito mais tempo mais relaxado a responder sim a mesa tem poderes especiais primeiro do deputado sobre as habitações sociais a isenção a isenção de rendas nós podemos analisar mas mas a lei está foi ainda agora aprovada mas uma pataca é o dobro e foi aprovada nesta assembleia porque de fato há algumas famílias com mais poços e naquela altura não estávamos dentro da situação da epidémica e agora não sei creio que mais de 90% das habitações sociais estão isentas das rendas e sobre as obras viárias daqui a pouco o senhor diretor vai dizer e em relação à prorrogação da do contrato da Air Macau porque nós prevemos que através de uma lei fazer então a recuperação de todo esses serviços e isso vai passar pelo crivo da Assembleia Legislativa e daqui a pouco vou passar a palavra aos diretores para responder às questões em falta deputada Lamiofong não sei se consegui entender todas as suas questões mas não é se eu quero fazer ou se não quero fazer é que eu não não sei se consigo construir as casas dentro de 3 anos agora as pessoas dizem que 3 mil frações é muito pouco mas espero conseguir finalizar este trabalho durante o meu mandato não sei se posso finalizar agora claro pode ao mesmo tempo construir ao mesmo tempo mas podemos discutir melhor esta questão em dezembro mas construir 3 mil frações são 3 lotes chega-se ao ano de 2024 e para a construção de edifícios é preciso o tempo porque é que vamos construir habitações sociais porque nós temos habitações sociais em mãos e temos frações agora habitação econômica não sei se posso ter um mecanismo permanente de candidatura de fato esta é a nossa limitação em relação ao metro ligeiro se é o principal transporte público de Macau concordo e não concordo porque é uma questão de tempo do Ocean Garden até a Barra e depois a linha leste chegar às portas do cerco falta então para finalizar todos os trabalhos é Barra até às portas do cerco não sei quando talvez um dia não sei pode isto acontecer mas se a Barra pode chegar a portas cerco e chegar a já é um bom trabalho feito deputado parece que foi muito complicado mas os meus colegas explicaram agradeço as suas questões posso dizer há cinco anos não queria ser secretário ano passado também não mas eu quando digo que faço o trabalho eu faço os meus possíveis até posso dar a minha vida para fazer o trabalho sim eu não queria continuar com o trabalho de secretário mas se faço faço dou o meu máximo eu vou fazer o máximo podem ver em relação aos recarregamentos dos veículos atualmente temos 200 em estações públicas temos aliás temos 150 e ainda vamos ter mais 50 e creio que no presente ano mais 50 140 recarregamentos rápidos e 60 normais temos 800 veículos ecológicos temos 700 de privados e 100 táxis e nas habitações privadas para ter o carregamento é necessário aprovação da associação dos codómbios agora no futuro nas casas futuras sim quando vamos alterar o RGCU talvez vamos ali editar um artigo sobre esta matéria em relação à aranha preta a diretora vai responder sim faça favor obrigado senhor secretário sobre a questão do deputado leão sonho sobre o ruído olhando para os números entre 2015 até 2019 as queixas têm diminuído em 2019 as queixas relacionadas com o ruído da vida diária aumentou isto tem a ver com as instalações e a construção de praças e na praia grande como passamos fora e construída um novo espaço de lazer estas queixas aumentaram de facto mais de 60% de pessoas não concordam com o controlo do ruído durante 24 horas por dia olhando para o número 85% das queixas têm a ver com o ruído durante o período desta manhã até as nove da noite por isso as regras funcionam e isto tem a ver com a sensibilização da população e tem a ver com a boa vizinhança dos residentes com a PSP vamos fazer mais sensibilização para melhorar o civismo vou dar um exemplo devido a covid da nove de janeiro há mais muitas pessoas estão em confinamento não saem de casa só tivemos de três mil novecentas queixas por isso tivemos de ajustar a nossa estratégia para assim temos de fazer mais sensibilização para melhorar a relação entre os vizinhos quando a recolha do lixo olhando para os números nos últimos anos só tivemos 10 a 20 casos de queixas menos isto representa menos de um porcento do total de queixas por isso também trabalhamos neste sentido com a empresa concessionária no sentido de reajustar o horário de recolha de lixo mas com o IAM estamos a promover a utilização de depósitos de compressão de lixo para evitar a recolha de lixo evitando assim a produção de ruídos na zona A como referiu o senhor secretário vamos utilizar o sistema automático de recolha de lixo e assim os ruídos vão ser menos frequentes o deputado Leão Soninho falou da etária em coloana nomeadamente os maus cheiros já adiantamos que estas águas residuais encontram-se a ser tratadas na etária de coloana e isto implica uma pressão significativa para este estabelecimento por isso tentamos através de construção de uma cobertura ou através de um tratamento biológico adicionando carvões por então para absorver este mau cheiro através de uma parte terceira fizemos um teste e nesta etária estamos a cumprir os critérios a deputada Axel Lam falou da rede logística aprendendo com as regiões vizinhas para o tratamento de resíduos sólidos esta recolha ou reciclagem de carrafas de plástico faz parte desta estratégia e isto podemos estender esta prática a reciclagem de metais e outros materiais os resíduos domésticos representam uma porcentagem muito elevada do total 30 nomeadamente 30 a 40% então vamos trabalhar mais para reciclagem de resíduos sólidos vamos tentar dentro de 11 anos construir um centro de tratamento de resíduos domésticos sólidos resíduos alimentares sólidos e este ano vamos lançar um plano de apoio para o tratamento de resíduos alimentares sólidos quanto à questão do deputado Royansan sobre a diferença entre a areia preta e a zona A porque na altura era foi preciso substituir o sistema automático na areia preta isto tem a ver com a construção da Pearl Horizon e agora acabamos por abandonar este projeto de substituição do sistema e na zona A podemos utilizar outros materiais a presidência e os deputados quanto à questão de infrações de águas equipamentos não constituem problema porque temos sempre realizado cursos de formação em conjunto com as associações o maior problema reside da não colaboração dos proprietários dos condóminos é um problema que persiste ultimamente ficamos para conseguir entrar em contato com um condómino é difícil porque se tudo correr bem vai ser muito rápido mas agora a partir da inspeção até a reparação é muito difícil todo o processo temos que contatar muitas vezes o essencial é atitude dos condóminos dos proprietários das frações se for num edifício privado não há subsídio obrigado em relação à questão do deputado Leão se uniu sim algumas obras viárias de fato a fiscalização às vezes não é a melhor no entanto de acordo com os dados em 2019 reescavação é apenas de 4% e por isso vamos reforçar a cooperação e também a qualidade do pavimento das estradas antigamente não havíamos um plano mas atualmente nós vamos exigir que as concessionárias nomeadamente a SEM ou a SAM para que se haja haver escavações na zona de Kutai então eles vão estar vão preparar os equipamentos para não haver uma dupla escavação e em relação à questão das passadeiras em estradas se for possível mas tendo em conta os acidentes mais graves geralmente acontecem nas passadeiras que estão em uma estrada em linha reta às vezes nos entroncamentos não é assim tão fácil haver acidentes graves porque os condutores vão diminuir a velocidade sim vou responder pergunta do deputado e se o cai sobre as grandes instalações de grande envergadora isto será responsável do departamento dos assuntos eletromecânicos e quanto aos equipamentos dos hotéis sim são os hotéis que têm um 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 controlo e uma gestão completa para gerir esses equipamentos porque a gestão dos hotéis em termos o IMM consegue resolver estes problemas e os hotéis têm e pertencem à direcção dos serviços de turismo para a gestão dos hotéis e quanto aos artigos perigosos que não são da nossa tutela quanto à pergunta do tratado de choy se cheng sobre a formação dos profissionais temos recebido várias opiniões desses profissionais que disseram que há 50 horas de formação para credenciação sim alguns que são experientes e devido temos recolhido vários dados e informações mas agora não damos prioridade para resolver esses assuntos e apelamos que ao longo destes anos este curso de formação esses profissionais podem podem ir frequentar os cursos de formação que são vários cursos que dependem mais de 50 horas nestes cursos de formação porque se não frequentar esses cursos poderá afetar o seu desenvolvimento profissional e a última questão do deputado ao comissão sobre instalações do complexo de habitação de Sepaivane existem mais de 60 mil habitantes mas as instalações não são suficientes e no plano diretor vamos ponderar sobre isto termino por aqui Sr. Presidente talvez ainda falte uma pergunta sobre habitação social sobre a compra de frações os residentes de habitação social se existe ou não medidas ou regime para lhes ajudar foi o deputado leão sonho se percebi bem aqueles que vivem em habitação social não podem ter por verdade portanto a resposta é simples não não pode ser não pode acho que respondi a todas as perguntas falta uma sobre as passadeiras também já respondi então Sr. Presidente senhores deputados parece que já respondi a todas por contas aproveito para dizer umas palavras primeiro estejam preparados sobretudo o deputado sobre o hora joias durante o ato também sobre a nova provocação da utilização do prazo de aproveitamento de terrenos isto é razoável prolongar o prazo de aproveitamento por exemplo o edifício de especialidade disse que vai estar pronto este fim de ano mas devido à covid-19 as obras suspenderam ou estão a ser lentas outro deputado falou não lembro quem foi sobre os procedimentos de ingresso de plantas de projetos apreciação e autorização temos de dizer que os grandes projetos seis concessionárias têm sempre obras de grande dimensão aqui deixo claro a ideia de que não podem aproveitar as leis não podem aproveitar o regulamento para causar problemas por exemplo estão sempre a alterar a planta em março abril e maio por isso têm de nos dar um período razoável não devem fazer este tipo de vai e vai com as plantas isto pode ser assim a contrária ao procedimento assim podem acusar de lentidão no tratamento dos procedimentos estas situações em que os meus colegas trabalham atualmente não são situações normais mas causadas por problemas humanos estão sempre a alterar os projetos e assim também vai afetar outras obras de remuneração todas estas obras caem no âmbito de um departamento aproveito então esta oportunidade de apelar deixar esta mensagem sim às vezes trabalhamos de forma mais lenta mas temos de saber quais as razões podemos por ainda posso por menor finalizada as concessões provisórias não podem mudar a finalidade de modificar o projeto e sem alterar a planta então isto implica muito mais volume de trabalho para os nossos serviços por isso os promedores têm que ser determinantes e tomar uma decisão definitiva obrigado pelas vossas sugestões este ano vamos nos dedicar ao plano diretor estamos na sexta versão e esta versão vai ser sujeita à consulta pública e depois em termos de autocarro 15 de agosto e depois 12 de setembro daqui a sete meses espero poder falar da calendarização da zona A e espero que o metro ligeiro linha CPI1 e linha leste possam ter já um curso público e as fundações para as 3 mil fracções tenho confiança nos nossos nos meus colaboradores a sua capacidade de cumprir pelo menos 90% destes projetos obrigado mais muito senhores deputados nós concluímos o nosso trabalho de hoje que é o debate da SLAG para 2020 área dos transportes e obras públicas agradeço a presença do secretário Raimundo Rosário e dos seus colaboradores o debate da SLAG de todas as cinco áreas já concluímos e aproveito esta oportunidade para agradecer os amigos da comunicação social pela vossa reportagem e transmissão bem como os trabalhadores da Assembleia Legislativa nomeadamente os colegas da tradução e dos serviços de apoio bem como os colegas que estão a apoiar-nos na anotação das questões no auditório e bem como os colegas do staff e com o apoio de todos conseguimos então realizar sem sobressalto as nossas reuniões bem como os senhores deputados a vossa colaboração declaro encerrada a reunião obrigada a todos a vossa